Sabe o que é isso galera? Isso aqui é o resultado do pneu singly Que diz que uns tem vantagem e pra outros não tem Pra mim não tem muita vantagem não, viu? Pneu singly pra quem não conhece, esse pneu aí ó É o tal pneu solteiro, ele é bem mais largo que os outros E ele é sozinho, entendeu? Ele é macio de andar, fica bom de freio porque o tambor fica bem grandão Mas tem um porém, isso é muito usado na Europa, inclusive usa até nos cavalinhos Porém estourou, babau né? Não resta nada Aí é o seguinte Esse pneu estourou e a roda ficou pegando no chão Daí como esse eixo não ergue Aí como é que vai fazer? Aí a gente usa um pouquinho da experiência né? Aí tem esse bichigão aqui ó Por cima dele lá dentro Ele tem uma mangueirinha lá, se vocês irem lá ó, tá vendo? É o que enche E abaixa o pneu, faz a pressão do pneu no chão Aí como não tinha como erguer e ele ficava pressionado, ficava pegando no chão O que que eu fiz? Eu entrei debaixo lá Tirei a mangueirinha Isolei as duas mangueirinhas Aí sendo assim Ficou só Os de trás No outro eixo Pra poder chegar até a borracharia Aí ele não Não pegar a roda no chão Porque esse pneu é fogo Estourou você fica na estrada Porque não tem outro né? Nesse caso ainda me socorreu Porque eu tenho o segundo eixo né? Mas é complicado viu? Ele é maciozão de andar Tudo Mas Agora eu vou Chegar Gostar na borracharia ali Fazer o procedimento E outra coisa Ele estourou Acabou Não tem recuperação Ele perde mesmo Olha só Chegou a levantar o O para-choque de baixo Aqui é um mitrezinho curto ó Tá todo picadinho assim Porque ele carrega sucata de alumínio Os papelzinhos Daí ele Ele acaba Papelzinho não Tipo Os fardos né? De sucata Daí ele sempre faz esses furos Rasga O caminhão tá isso aí Teve esse inconvenientezinho aí Do pneu aí Mas A gente já vai resolver já E vou fazer um vídeo Pra vocês manobrando ele Vou ensinar a vocês Manobrar ele de ré Beleza galera? Um abraço